O suspeito de homicídio é preso em festa aqui na nossa capital Terezina. O crime ocorreu no final do mês de maio. E de acordo com as investigações, outras pessoas podem estar envolvidas nesse crime que aconteceu na zona norte da nossa capital Terezina, ali na região da Vila Mucambinho. Francisco Filho tem mais detalhes, juntamente com Dudu, com o pastor e meu amigo Jairço. E quem espalha para geral é o muro com muro, com o cemitério lá do Banho dos Áreos. Meu amigo Rafa Elolo. Policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa prenderam no início da tarde dessa segunda-feira, dia 20 de setembro, um homem de 23 anos de idade. Ele é suspeito de ter matado o João Pedro. A história é a seguinte, o João Pedro estava com um colega pilotando uma motocicleta na Vila São Francisco Norte, na região do Grande Mucambinho, zona norte de Terezina. Ao avistarem uma blitz, eles ficaram nervosos e, pastor, dobraram em uma rua. Só que aí, a moto falhou, desligou. O amigo do João Pedro ficou nervoso também e correu. Porque lá se encontravam-se vários homens. Começaram a interrogar o João Pedro, não sabendo o porquê. Depois disso, o João Pedro foi encontrado no dia 2 de maio, no Rio Poti, também ali naquela região da Vila São Francisco Norte. Ele foi torturado e assassinado. Ele ainda foi encontrado amarrado em uma pedra. Isso, criminosos fizeram com o João. Depois disso, a polícia começou a fazer a investigação. Na última sexta-feira, a polícia conseguiu encontrar o primeiro suspeito. Ele estava numa balada, em uma boate. Nós temos imagens dessa boate. Em seguida, conseguiram prender essa pessoa de 23 anos. A polícia acredita que outras pessoas também possam estar envolvidas na morte do João Pedro, que foi pego e torturado, espancado e encontrado no dia 2, no Rio Poti, zona norte de Teresina. Esse caso, como você bem disse, a vítima foi capturada pelos indivíduos no dia 30 de maio, na Vila Mucambinho. Como foi a situação lá? A vítima e um amigo estavam passando de motocicleta, lá pelaquela região, avistaram uma blitz e resolveram entrar numa rua. Quando entraram numa rua, viram vários indivíduos. A moto que eles estavam estancou logo em seguida. O amigo da vítima conseguiu fugir e a vítima não, porque tinha um problema na perna. Então, naquele dia, ela foi capturada pelos indivíduos, foi torturada. Há vídeos aí nas redes sociais mostrando isso. E no dia 2, a equipe nossa aqui conseguiu localizar o cadáver no leito do Rio Poti, na altura da mesma Vila Mucambinho. Então, a investigação foi iniciada, nós conseguimos identificar alguns indivíduos e dois deles, que havia elementos contundentes, nós pedimos a prisão. Um deles foi preso na sexta-feira, em uma boate na Zona Leste. A equipe de HPP recebeu informação sobre a localização dele, foi até o local e o prendeu. E hoje, prendemos esse segundo indivíduo. O inquérito ainda prossegue. Então, não descartamos a possibilidade de outras pessoas serem presas. A vítima, ela foi morta lá no dia, porque esses indivíduos, que são de uma facção criminosa, identificaram que ela pertencia a uma outra facção. Vasculharam lá a vida da vítima pelas redes sociais, encontraram alguma coisa que mostrava que ela era de uma facção rival, por isso que foi morta. Pelo que a gente acompanhou lá, ele foi primeiramente torturado. Inclusive, os vídeos que ficaram aí nas redes sociais mostram primeiramente ele, sem lesões. Depois, tem um segundo vídeo já com ele bastante machucado. E quando ele foi encontrado, ele estava amarrado a uma pedra. Então, a gente percebe que ele foi bastante torturado. Talvez eles queiram mostrar para os companheiros deles lá, a força deles, que eles estão ali, entre aspas, mostrando trabalho. Talvez seja uma forma também de intimidar a facção rival, dizer, ó, nós matamos. Tem um outro caso, que duas vítimas foram mortas, também gravaram um vídeo. Até disseram aqui, 40 passa mal aqui. O indivíduo disse mais ou menos isso aí. Insinuando que era da facção contrária, rival, e matou um 40 que foi lá na área deles. Então, eles têm isso realmente. Eu acho que é uma espécie de modo de demonstrar força, poder ou algo assim.